E aí galera, estou aqui para divulgar um vídeo, o povo gosta de colocar pitbull, cão agressivo, pitbull ferraquilo Não, mordeu fulano, matou não sei o que, foi o pitbull, pitbull não faz nem um cão agressivo Qualquer raça vai para a criação Esse vídeo aqui, eu dei um pedaço de carne, e ele estava comendo e saiu, andando na casa A mulher estava ali na rede assistindo a televisão, ele parou mesmo de baixo, no vídeo aqui, e ela não viu E ficou passando as pernas em cima dele, aí se ele fosse um cão agressivo, não tinha pegado ela Aí, não, vira, vai e mexe, pitbull, a raça pitbull, preconceito grande Vai pela criação, esse vídeo aqui, cadê, se não tinha acontecido alguma coisa, o cachorro comendo pedaço de carne Vamos acabar com esse preconceito, do pitbull galera, compartilha esse vídeo Já estou inscrito no canal Diga assim, se inscreva no canal Eu já estou inscrito no canal Deixe seu like Deixe seu like